Meus amigos, minhas amigas, hoje eu tenho uma informação muito importante para te falar. Você que conhece os bairros Macedo Teles 1, Macedo Teles 2 e J. Macedo, aqui da região do Clube de Campo do Palestra, sabe como essa região é boa para morar. Todos esses bairros são empreendimentos de sucesso da construtora Macedo Teles. E agora a construtora traz mais um empreendimento na região, o Residencial Marial da Mello. Todos esses bairros são empreendimentos de sucesso realizados pela construtora Macedo Teles. E agora a construtora traz um novo empreendimento na região, o Residencial Marial da Mello. São lotes residenciais e comerciais a partir de 200 metros quadrados, com infraestrutura completa. E o melhor, está tudo pronto! Você pode começar a construir ainda este ano. Aproveite as condições especiais de lançamento. Residencial Marial da Mello. Mais um empreendimento com a qualidade Macedo Teles.